E aí galera, tudo bem? Vocês me conhecem? Meu nome é João, João Moura. Eu tô com a minha cliente aqui na Academia da TRG, só que eu tô fazendo a prancha abdominal lateral, ou a prancha lateral, o bicho pegando, intensificando. Desceu, Naira? Vou pegar a minha cliente, agora ela fadigou, cansou, eu vou continuar treinando ela, ó. Tira, diminui a altura, entra lá minha cliente. Aqui na Academia da TRG a gente não dá moleza, a gente pega pesado, certo Gabriel? Não fica rindo, tu é o próximo, ó. Diminui a intensidade, fadigou a cliente, tirou, vamos de novo, eu tô diminuindo a intensidade e conseguindo manter, porque eu quero alongar o tute, o time under tension, de tensão muscular. Fadigou, tá cansando, vou dar o último golpe aqui na minha cliente, ó. Agora ela faz no alinhamento. Ok, Naira? Beleza. Então eu vou fazendo as execuções da mais intenso pro menos intenso, e já vou mostrar pra vocês as atividades do mais intenso pro menos intenso. E conforme eu vou fazendo, eu permito que a minha cliente, dentro da condição dela, claro que a gente não fez aqui a Naira fadigar, porque tem mais coisa pra gravar aqui na Academia, mas a Naira sendo a minha cliente, e eu querendo explorar o máximo do time under tension, do tempo sob tensão muscular, nesse exercício, eu coloco o pilar mais alto, faço ela começar a perder o controle do movimento, começou a entrar em fadiga, tiro um step, mantém-se o movimento que diminuiu um pouco a intensidade, e com isso eu consigo permitir que a Naira mantenha um tempo maior ainda naquela execução. Quando ela começou a não controlar mais o movimento por fadiga, eu tiro um segundo step e eu vou gradativamente diminuindo a intensidade, como eu fiz aqui na prática, mas pra aumentar o tempo que a Naira fica durante o movimento de execução. Então, aqui na Academia, na TRG, é uma proposta de fazer que vocês podem usar na academia de vocês. Qual é a tua academia? Onde tu atua? Como é que é teu nome? Comenta aqui embaixo, como que tu faz esse tipo de proposta pra aumentar o recurso de fortalecimento e resistência muscular dos músculos envolvidos aqui. É dessa forma que eu faço. E eu dei uma olhada aqui pro Gabriel, porque ele é o meu segundo aluno que chegou pra treinar, e eu vou usar a mesma estratégia. Obrigado, Naira. Olha lá, então nós vamos montar agora pro Gabriel. E quem tá acompanhando essa série de exercícios abdominais, sabe que o Gabriel tem um adicional de intensidade. A massa corporal é maior que da cliente Naira, se liga nisso, teus clientes dentro da academia. E além da massa corporal ser maior, tem antropometria maior que aumenta a intensidade. Só que, Gabriel, dane-se, problema teu se tu é mais pesado ou tu tem antropometria maior que intensifica o trabalho pra ti. Tu vai começar da forma mais intensa. Colocou lá, coloquei o cliente, vou deixar agora o Gabriel fadigar. Não, não vou fazer isso com o Gabriel, senão o Gabriel não grava mais. Mas a ideia é, quando ele começar a tremer todo, não controlar mais o movimento, eu tô observando, ok, Gabriel, eu tiro o cliente, jogo o step, jogo mais intensidade. É uma estratégia pra aluno avançado, pra aquele cara que eu preciso aumentar o estresse dele e aumentar a resistência que ele mantém aquele estresse. Deu, Gabriel? Na hora que ele começou a treinar, tirou, joguei pra lá o step, ó, e ele vai mantendo a execução. Na hora que o cliente tá lá, independente do tempo, ele tá lá, não tá conseguindo mais manter, valeu, Gabriel, tirou, tiro todos os steps e vou pra essa condicionante. É uma estratégia interessante. Como é que tá aí, Gabriel? Por que o tranquilo assim? Vocês perceberam? Vocês perceberam esse tranquilo? Tranquilo. Mas é, é uma estratégia do mais intenso pro menos intenso. Joelho no solo, Gabriel. Pra executar ainda mais, Gabriel, joelho no solo. Agora aqui ficou tranquilo, não ficou? Então, ó, pro Gabriel respirar agora, eu ainda posso chegar na última alternativa. Só que aqui é bem mais leve, dá uma queda de intensidade muito grande entre a execução com o joelho estendido e a execução com o joelho flexionado. Então, eu não gosto muito de sair daquelas estratégias e vir pra elas, porque a quebra é muito grande. Aqui valeria bastante interessante pra um cliente iniciante, como também nós já gravamos sobre isso. Beleza, Gabriel, relaxou. E agora eu vou mostrar pra vocês com eletromiografia esse processo. Galera, então, olha só. Vou mostrar aqui com o livro, vocês já conhecem, quem tá acompanhando a série. O livro do que músculo está pegando o professor, o Sinésio Logíbrio e Mecânico de Exercícios Abdominais. Quer conhecer mais do livro? Me chama no direct, João Moura, TEF. A gente fez essas variações, só que fez com o step e com a cadeira. E observando de cara o oblíquo externo, vejam que teve alteração da atividade eletromiográfica desde a mais elevada, de 53%, depois pra 49%, depois pra 44%. Nessas variações de inclinação dos pés e posicionamento no solo. Então, aqui no livro, nessas tabelas, nós analisamos reto abdominal superior direito, reto abdominal superior esquerdo, reto abdominal inferior, o infrumblical, oblíquo externo, reto femoral, trapézio medial, latíssimo dorso e longuíssimo. Analisamos nessas variações e muito mais. E aqui eu mostrei pra vocês na atuação dos oblíquos. Desde uma atuação mais forte, quando tá mais inclinado, 53%, diminuindo pra 49% e diminuindo pra 44%. Tá tudo explicadinho aqui, exatamente o que nós mostramos. Só que aqui, qual é a diferença do livro, por exemplo? Mostra pra vocês o percentual de ativação, justificando o que eu acabei de mostrar. Então, é uma proposta bem interessante quando, de novo, perspectiva prescritiva. Quando eu quero aumentar a capacidade do meu cliente em resistir ao esforço e elevar o TUT, o time under tension, o tempo sob tensão muscular dele. Quando eu quero, em condições isométricas, no core, no hemisfério corporal direito, depois, obviamente, eu vou fazer pro esquerdo, aumentar essa resistência, a capacidade de suportar aquela carga, essa é uma estratégia interessante. Porque eu levo o cliente a fadigar e começar a perder o controle do movimento, diminuo a intensidade, diminuo a intensidade. Vocês viram os percentuais que eles vão gradativamente diminuindo pra oblico externo. O mesmo acontece pra reto abdominal. Então, eu vou diminuindo a intensidade de ativação do oblico externo, por exemplo, ao diminuir os steps, permitindo que o cliente mantenha-se mesmo sob condição de fadiga no exercício. E com isso, eu alongo, alongo pra caramba o tempo sob tensão muscular dele, que é bacana nas condições prescritivas que eu tô descrevendo. Viram que todo o exercício, cuisada, quem tá acompanhando a série e quem viu esse vídeo hoje, vocês viram que todo o exercício eu tenho que interpretar as nuances do exercício? As lógicas do exercício, não é só a cinesiologia, não é só tirar ou colocar o step quanto que eu tô levando. Tem vídeo que nós gravamos aqui mostrando que o Gabriel tá em desvantagem mecânica em relação a Naira, porque ele tem comprimento e membro inferior muito superior, ele é mais alto, as alavancas são maiores, isso já coloca o Gabriel em desvantagem mecânica em relação a Naira nessa execução, tem vídeo. Vocês vão procurar por aqui, o Jefferson vai botar o link pra vocês. A massa corporal do Gabriel é maior, mas eu joguei os steps tanto no Gabriel quanto na Naira. E nos dois o comportamento foi diminuir a intensidade pra manter os dois em atividade muscular. Então percebam que todo o exercício ou estratégia de treinamento que eu vou usar tem que ter essa lógica, eu tenho que buscar essa lógica. E sempre que nós trabalhamos isso dentro da plataforma de treinamento do treino em foco, chamado treino em foco play, nós temos vários cursos sobre abdominais lá, por exemplo, e todos os cursos são elaborados, pensados em prática prescritiva. O que eu faço com essa informação, o quão útil, o quão informativo ela é pra que eu possa usar na minha prática prescritiva. Então eu convido vocês a conhecer o treino em foco play, a descrição tá aqui embaixo, tenho certeza absoluta que vocês vão conhecendo o treino em foco play, vocês vão gostar. Vocês vão ver que tem um arsenal mais de 130 cursos lá. Só de abdominais, mais de 24 horas de conteúdo de exercícios abdominais. É um dia inteiro na frente do computador assistindo vídeo-aulas de conteúdo sobre abdominais. Mas sempre com a característica que vocês viram no vídeo de hoje, perspectiva prescritiva. O que eu faço com essa informação pra prescrever? O quão útil ela é no meu ato prescritivo enquanto profissional que estou preocupado em qualificar a minha prescrição. Vem conhecer treino em foco play, tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Vem ser nosso aluno no treino em foco play. Beleza? Se você gostou, clica aqui, dá um like pra nós aqui, ajuda o nosso, nossa divulgação. Dá um like, comenta. O que tu achou do curso? Tu prescreve? Tinha essa ciência de envolver vários fatores pra raciocinar a prescrição? Não raciocinava dessa forma? Dá uma comentada aqui pra nós. Dá uma troca de informação. Vamos trocar a informação aqui. Valeu, gurizada. Legal? Treino em foco play. Não esquece. Tamo junto. Tá com medo de ficar obsoleto no mercado de trabalho, ficar atrás da galera? É um medo pertinente. Galera, nós temos o treino em foco play. Desenvolvimento de carreira. Pra ficar atualizado e constante atualização. No treino em foco play nós temos várias videoaulas de diferentes temáticas da educação física pra te manter atualizado. Com isso, tu não ficas obsoleto, não fica atrás de ninguém. Pelo contrário, tu vai ser referência na área, tu vai estar à frente dos colegas de trabalho. Conheça o treino em foco play. Conheça o treino em foco play.